Em Santa Catarina, projetos de diferentes áreas estão em andamento e contam com recursos governamentais por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação aqui do Estado, a FAPESC. No programa de hoje, vamos contar a história de um desses projetos e sobre um novo edital. Acompanhe a partir de agora. É o Santa Inovação, começando aqui pela TVA. Para estimular empresas a desenvolver produtos e outras inovações, 30 milhões de reais em recursos estão sendo destinados para fomento ao setor. Isso por meio do programa Tecnova 3 da FAPESC aqui do Estado. O valor é a soma dos dois editais anteriores. No Santa Inovação de hoje, vamos contar todos os detalhes deste edital, que já está com inscrições abertas e conhecer também uma empresa da região oeste que já conseguiu aporte para crescer. E para conversar com a gente, a gente recebe aqui presencialmente hoje em nosso estúdio o Fábio Wagner Pinto, ele que é presidente da FAPESC desde 2023, quando foi nomeado para a função. É graduado e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e doutor pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Além disso, traz experiência de trabalhos no setor privado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Santa Inovação. Jóia, Felipe. Obrigado. Sempre bom estar aqui para falar de inovação e de como o governo do Estado pode incentivar e tem a vontade de incentivar os empreendedores catarinenses. Perfeito. E a gente recebe lá de Chapecó o Ricardo Lainens, ele que é graduado em Engenharia Civil, é diretor de operações da Quemia Tratamento de Efluentes, com sede lá em Chapecó, no oeste do Estado. É uma empresa de soluções, né, Ricardo, para o tratamento de águas e efluentes, atuando no desenvolvimento do projeto, fabricação dos equipamentos e operação dos sistemas de tratamento. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Legal, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Fábio também. Para nós é um motivo de muito orgulho poder mostrar um pouco do nosso trabalho e o quanto a inovação impulsionou a Quemia ao longo dessa nossa caminhada. Perfeito. Presidente, a gente falou ali na abertura do programa, não tem como deixar passar, a soma dos dois últimos editais, então agora o valor aí é considerável, né? É interessante, né? Esse é um programa de incentivo à inovação junto ao FINEP, então o Governo do Estado e o FINEP se aliam e isso acontece dentro do Brasil inteiro, então todas as FAPs, que são irmãs da FAPESC, de todas as 27 unidades da federação, inclusive do Distrito Federal, lançaram um programa de inovação onde a gente pode escolher a quantidade de recurso que a gente quer alocar dentro desse programa. nós fomos ousados, fomos valorizando o potencial do nosso empreendedor, nós buscamos o maior orçamento da federação. Nós e o Estado do Paraná estamos em destaque com os dois maiores orçamentos em busca de fomento a esses empreendedores, que podem estar dentro da universidade, que podem estar hoje já dentro de empresas que precisam de um incentivo, que fazem uso de um empurrão, como esse recurso de subvenção econômica, ou seja, é um recurso que não é reembolsável. O Governo do Estado faz uma seleção, escolhe o projeto e diante de um potencial de faturamento da empresa, a gente injeta recurso dentro da empresa para ver ela acontecer, para ver ela crescer, para ver ela se desenvolver, como foi o caso da quêmia que está aqui hoje conosco. Perfeito, então já depois a gente vai falar mais sobre esse edital também, como é que faz para participar, se tem um segmento aí foco da FAPESC para a liberação desse recurso ou não, mas a gente quer saber do Ricardo, que está pela primeira vez aqui no Santo Inovação também, mais detalhes desse antes e depois também, que ano que vocês receberam esse aporte da FAPESC, como é que era a quêmia, o antes e o depois desse aporte aí da FAPESC. Certo, legal. Bom, então a gente recebeu o aporte em 2019, como a gente fala, isso nos impulsionou, porque a inovação gera uma transformação em toda uma cadeia, tanto com relação aos parceiros, fornecedores, equipe, enfim, tudo isso fez com que a gente conseguisse, então, através desse recurso, se estruturar, olhar para a inovação com bastante objetividade, já vista que o mercado de tratamento de influentes é um mercado que exige um nível técnico elevado, a concorrência também é muito grande, então, o que possivelmente funciona hoje, talvez amanhã já fica obsoleto, a tendência por mais eficiência, menor consumo energético, mais performance, menos consumo de produto, isso é um cenário que a gente se depara com bastante frequência, quando fala em tratamento de água e tratamento de influentes. Então, nesse sentido, a partir do recurso que a gente conseguiu captar com o projeto, com o Tecnova, a gente conseguiu buscar uma vertente, uma linha de investimentos, de pesquisa voltados para a inovação, que desenvolveu muito o trabalho que a gente já vinha fazendo, um trabalho que tem uma base nossa, a base da nossa pesquisa é bastante aplicada e voltada para a busca na academia, nos centros de ensino, nos SENAIS, as instituições parceiras nossas, enfim, entre outras parceiras nossas aqui, as instituições de ensino nosso, de formação, de Chapecó, no Chapecó, Universidade Federal Fronteira Sul, enfim, então, esse caminho que a Quemia busca nessas instituições, ela aproximou e estreitou ainda mais e focou a atividade do nosso trabalho em busca do resultado com a inovação. Para quem nos acompanha de casa agora também, é importante falar, a gente fala, tratamento de água e efluentes e tal, exemplificando, é a casança, a maia, tudo que tem água e esgoto envolve... Exatamente, toda a parte de efluentes líquidos, tanto sanitários, de uma forma geral, como os efluentes industriais e também a parte de água, tanto tratamento de água para potabilidade, água potável, quanto água para reúso, também se fala bastante nisso também hoje. Perfeito. Voltando a falar da questão do edital ali, presidente, quais são os critérios aí para se habilitar, então, a esses recursos? Um deles, a gente já sabe, que é ter faturado até 16 milhões em 2023, né? Ele é só para empresas também? É, esse edital específico foca em empresas. Pela primeira vez dentro do Tecnova, podem ser empresas sem faturamento, então, eu tenho uma ideia, eu quero começar a promover ela. Anteriormente, nós buscavamos empresas que estavam em faturamento, agora, são desde startups, desde empresas que ainda não estão faturando, até empresas de 16 milhões de reais de faturamento. Assim, nós focamos em empreendedores, que estão ou em pequenas, ou até médio porte, micro pequena, médio porte de empresa, que tem a vontade de crescer, que tem uma boa ideia, e precisam desse incentivo, desse empurrão, para desenvolver um novo produto e, assim, fazer um crescimento econômico dentro da empresa. Essa é a ideia. 16 milhões é o teto. 16 milhões é o teto, mas começamos do zero. Bacana, bacana. E não tem segmento específico, né? Trator de inovação, de tecnologia, ou alguma solução aqui para o Estado de Santa Catarina, está habilitado? Perfeito. A gente tem nos nossos históricos todo tipo de solução na área da saúde, na área da construção civil, em software, em saneamento, como o caso da químia, em desenvolvimento de tecnologias múltiplas, a diversas áreas, desde os cosméticos, até o agronegócio, até saúde, enfim. A possibilidade que o Estado oferece, diante dessa rede tão rica de tecnologias que são dentro das universidades e as empresas que saem das universidades e formam tecnologias distintas, abre no governo, abre no Estado, muitas possibilidades. Então, esse edital não restringe. Ele gera bastante competição, naturalmente, né? Num edital de 30 milhões, nós miramos até 60 empresas para conseguir isso. Uma média de 500 mil, amigo. É, o edital começa ou em 470, na menor possibilidade, e ele vai até 702 mil reais em subvenção, sendo que a empresa precisa entrar com uma contrapartida, quer dizer, eu tenho que apostar naquela ideia, não sou leviano de captar recursos. É uma sociedade, praticamente. É, eu preciso aportar, só que o governo e o programa também é muito razoável. Se eu sou uma micro, pequena empresa, e eu não tenho faturamento, então eu aporto 2,5% do recurso. Se eu sou uma empresa média, já está mais próximo aos 16 milhões, ou seja, a partir de 4,8 milhões de faturamento, eu devo aportar 10% do recurso. Então, faz um jogo ali também de incentivar o pequeno, mas também dá toda a oportunidade para que a gente já fatura. E traz uma questão de responsabilidade também, né? De buscar um algo a mais, né? E isso é a grande jogada do empreendedor. Eu estou buscando algo a mais, eu quero trazer algo para o negócio. E a gente tem que ter uma habilidade, uma forma, uma expertise de conseguir separar. Quem que eu possa apostar, e faz sentido apostar como governo, num recurso, em botar dinheiro público, né? É dinheiro público nosso que a gente põe ali. E eu quero incentivar o crescimento por quê? Porque se eu acertar no crescimento, aquilo gera mais receita, gera mais empregos, e assim a economia se movimenta de uma forma mais favorável. As inscrições abriram no final de março, elas vão até quando, presidente? 60 dias após o final de março. Então, nós abrimos dia 26 de março, devem ficar abertas até dia 26, 30 de maio. Eu acredito que a gente não vai precisar de nenhum tipo de dilatação nesse prazo. A procura é muito grande em cima de Tecnova, e como a gente tem feito muito movimento em cima de marketing, em cima de motivar as empresas, hoje a Quêmea já não tem mais condição de contratar a Tecnova. Mas quem sabe virão outras empresas de portas e de outros ramos, que a gente ainda não espera, que possam ser motivadas. Já passou dos 16 milhões e tal. Então, já quebrou a fronteira também, né, Ricardo, de oeste do estado, de Chapecó, e não só de Santa Catarina, vocês também têm clientes espalhados em outras regiões do país também, né? Exatamente, exatamente. A Quêmea expandiu as atividades dela, então, a partir de 2019, né? E em regiões, por exemplo, em regiões que o Brasil tem bastante carência de tratamento defluente, né? De um cenário geral, o tratamento de defluentes no Brasil tem muitas oportunidades, né? Mas a região norte, principalmente, tem muita, tem mais. Então, lá que a Quêmea tem hoje, talvez, um dos maiores mercados nossos, que impulsionou muito também a nossa atividade, em toda a região norte do Pará, região sul do Pará, enfim, além das regiões nossas aqui, né, Santa Catarina, também no Paraná, enfim, outras regiões que são mais próximas. E é o caso, né, Ricardo? Se olhar lá, o oeste catarinense tem uma demanda de água ímpar. A indústria de alimentos, né, exige um volume gigante de água. E é lá que nós estamos produzindo. Tanto que se a gente olhar a companhia aqui do estado de saneamento, tem uma obra enorme de transposição do rio Chapecozinho, né? Isso, a doutora do Chapecozinho. Isso, exatamente. E veja, o movimento é gigante e as tecnologias que eles envolvem, não. Por acaso, né, podem também ser aplicadas a empresas, né? Sim, sim. Não só solução voltadas como esgotamento, mas também a tratamento de efluentes das indústrias. É, quando a gente pensa em questão de poluição da água, pensa muito na questão do esgoto em si, de banheiro, vamos falar assim, né? Mas tem muito mais na questão da indústria, né, da empresa, da pecuária, enfim. E hoje a empresa que vocês trabalham ou as tecnologias que estão sendo desenvolvidas também já são voltadas para essa questão ambiental? Sim, sim. A KEME iniciou muito a atividade no início da KEME, a nossa, na nossa atividade foi com o tratamento de chorume de aterro sanitário, né? Que também é um efluente que tem uma característica, assim, bem atípica de um efluente sanitário convencional. Em função de relações de carga, um efluente de difícil tratabilidade. Aonde a tecnologia convencional não alcançava o parâmetro de deficiência, né? Então, motivou a KEME a desenvolver um projeto dentro de um aterro, de uma unidade de um aterro sanitário em Chapecó, através da eletrooxidação, eletrocoagulação, né? Então, ali a gente iniciou um desenvolvimento de uma pesquisa, trouxemos um material de fora do Brasil para poder entender, estudar, aprimorar, validar, testar, buscar possibilidades de buscar esse tratamento, porque o tratamento existente para aquele efluente é um tratamento que ele é mais voltado para uma... é um processo que não trata, ele mais filtra do que faria o tratamento em si. Então, ali que a gente iniciou a nossa atividade, assim, iniciamos já pegando um efluente muito difícil. Talvez um dos efluentes mais complexos para tratamento no cenário, assim, que é o chorume do aterro sanitário. E é frequente, né? Isso, ele é líquido, né? Não precisa puxar a descarga para ele o tempo todo. Ele é gerado do resíduo, ele fica armazenado, acondicionado lá na cela do aterro, aquele resíduo com a questão da água, da chuva, enfim, a água, ela vira um veículo, ela transforma isso em reações, e esse efluente tem uma característica muito difícil de tratabilidade, porque a relação de carga é muito complicada de tratar. E a solução é com químicos? A solução que a química desenvolveu é uma solução voltada para um método de eletrocoagulação, é um método dos oxidativos avançados, né? A rota de tratamento, ela também tem etapas de tratamento biológica, né? Onde se tem interesse na remoção de alguns determinados poluentes, que via biológica é a melhor rota, o melhor caminho, porém chega uma determinada etapa de tratamento que aquele efluente não tem mais característica para tu tratar ele biologicamente. Físico, químico, ele fica um efluente com uma relação, assim, com muito produto para pouco resultado, então, quer dizer, tu vai ter que buscar uma tecnologia que é disruptiva. Então, a química iniciou a nossa atividade dessa maneira, né? Soluções voltadas para churume de aterro sanitário. E depois que a gente foi migrando para as outras oportunidades, né? Bacana, bacana. A gente vai continuar esse papo e ainda quero, no bloco seguinte, falar sobre a academia, as universidades, como elas são parceiras também, né? Desses projetos da inovação, não só em Chapecó, como no estado todo, né? A universidade tem uma importância muito grande em todo esse processo. A gente vai falar mais sobre o programa Tec Nova 3 também, com o presidente da FAPESC, e a gente volta já, já, aqui pela TVA com o programa Santo Inovação. Então, saia daí. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o presidente da FAPESC, o Fábio Wagner Pinto, e também lá de Chapecó, o Ricardo Leidens, ele que é da Quemia Tratamento de Efluentes. A gente está falando principalmente da questão do edital da FAPESC, que vai liberar 30 milhões durante este ano. Presidente, esse edital também, essa edição, né? A edição 3, é possível investir partes desse recurso captado em aceleração e outra parte também em projetos de internacionalização, é isso mesmo? Perfeito. Então, além de ter a maior aporte de todos os tempos do Tec Nova, o Tec Nova também oferece dois caminhos que ele não oferecia. Um é, como é que eu consigo pegar a ideia do empreendedor e acelerar? Dar mais velocidade e gerar mais eficiência? Tem um programa de aceleração que as empresas podem contratar dentro do projeto do Tec Nova. E o segundo é um ponto de vista extremamente interessante e frequente aqui no Estado, que é, as tecnologias que eu desenvolvi aqui, os produtos, os serviços, podem ter acesso a mais mercados? E como é que eu faço isso? Como é que a minha empresa passa a vender na América Latina? Como é que eu enxergo se o Oriente Médio é um mercado para o meu produto? Como é que eu identifico mercados? Como é que eu vejo as dificuldades, os desafios? E não só idiomas. Pode ser regulatório, pode ser adaptações de normas. Então, o Tec Nova também vai oferecer uma linha de internacionalização, onde ela apresenta para a empresa, olha, é um caminho muito interessante, você vincula a moeda estrangeira, o teu faturamento, é muito bom, mas, esse, esse, esses são os desafios, essas, essas, essas são as tarefas. É muito importante a vinculação da direção e a direção estar alinhada a esse movimento da empresa. Então, esses são os dois caminhos. Um, acelerar, que não era oferecido anteriormente, e como é que eu trago a minha ideia para o mundo, também era uma ideia que não era veiculada anteriormente. Perfeito. Em 2019, né, a empresa do Ricardo recebeu esse aporte aí, e de lá para cá só vem crescendo. Ainda não internacionalizou, mas já acelerou, né, e vocês tiveram também, com esse recurso, a possibilidade de trazer uma questão do biogás também, né, como é que funciona? Isso, isso mesmo. Então, através do recurso, desenvolvemos um projeto aí, voltado para a recuperação, valorização do resíduo gerado no setor agropecuário, né, que a nossa região, como é a região oeste, a base da economia, a vocação da região é voltada para a agricultura, para a criação de suínos, enfim, criação de aves, né, e o dejeto suíno, ele gera um manejo, um manejo que ele tem que estar, para ter eficiência com o lançamento do dejeto, tem uma etapa de tratamento dele, né, então, aí é o tratamento mais convencional e que é uma disposição para um produtor de pequeno porte, que é uma solução mais econômica, né. A Kema, então, veio com a intenção de pegar esse resíduo e valorizar ele, então, né. Então, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa junto com a Embrapa, As Finos e Águas de Concórdia, desenvolvemos um equipamento chamado CSTR, um digestor de alta taxa, de alto rendimento, que pode trabalhar com um teor de sólidos maior do que os reatores convencionais ou os biodigestores de lagoa coberta convencional, ocupando uma área menor de espaço, com aquecimento, com isolação, com agitação, né. Então, nesse sentido, ele gera uma quantidade maior de biogás por metro cúbico de dejeto, né. Então, foi nesse sentido que a gente também seguiu nessa linha de desenvolvimento, que é a parte de pegar um resíduo, e isso pode ser feito com o resíduo da agroindústria, agropecuária, industrial, como nós já temos alguns outros projetos que nasceram desses também, na mesma iniciativa. Aí começamos a olhar para a indústria para tentar entender o que a gente pode pegar com esse resíduo e revalorizar ou ressignificar esse resíduo ou para geração de gás para a energia ou para geração de gás para uma caldeira industrial, enfim. Então, foi nesse sentido que a QM expandiu uma atividade que a gente ainda não tinha. A gente não fazia isso, né. Que é pegar um rejeito, um dejeto, que tem um custo para destinar para o aterro, ou um custo, depende do manejo, pode até comprometer alguma questão ambiental e fazer a digestão desse resíduo e gerar o biogás. Em paralelo a isso, gerando biogás, também tem a questão dos resíduos do biogás, que é um gás sulfídrico, por exemplo. Aqui também desenvolvemos parceria com a Embrapa num projeto similar a esse, a um dessulfurizador de gás também, né. Para que pudesse pegar esse gás gerado, dessulfurizasse, acondicionasse ele, pressurizasse ele e fosse abastecido o carro, o veículo, né. Então, não só a questão ambiental, mas também traz uma renda para o produtor. Isso, uma renda para o produtor. E também possibilita uma aplicação, por exemplo, no caso da Embrapa, que o próprio carro, ele está alimentado com um gás gerado em um processo de gestão do resíduo. Legal, legal. Presidente, a gente trouxe esse case aqui, que é muito interessante, gente. A gente vê que tem muita história para contar aqui também. Mas a gente tem um passado aí desses outros dois editais, né, que foram cerca de 80 projetos contemplados também, né. Tirando um pouquinho agora aqui o Ricardo, né, desses exemplos, que outros cases interessantes nessas últimas duas edições você pode trazer como destaque aqui para a gente? Eu posso falar por horas, mas ótimo. Vamos pegar mais dois exemplos, dois exemplos muito emblemáticos. Um está dentro do Centro de Inovação de Lages. A empresa Cienco, a Biotec. O que eles fazem? A Cienco desenvolveu testes para doenças. Como a gente conheceu o teste do Covid, né, infelizmente todos nós conhecemos o teste do Covid, né, mas é uma realidade que a gente tem, que a gente precisa de testes rápidos, de diagnóstico, se eu estou ou não infectado. Mas eles conseguem, com essa tecnologia deles, olhar ramos que a gente ainda não ouve tanto. Por exemplo, o tipo genético da vaca produtora de leite. E assim eu consigo identificar determinadas proteínas que fazem você ser classificado como intolerante ao leite. Na verdade, é a presença de uma proteína específica dentro do leite. E assim eu consigo segregar o rebanho. Ou seja, eu consigo identificar as vacas que produzem leite com essa proteína das vacas que produzem leite com outra proteína onde você não é mais intolerante. Veja o impacto enorme que isso pode ter dentro da economia. Eu, quando eu era criança, não sabia o que era intolerância à lactose. No entanto, hoje eu sou cercado de pessoas intolerantes à lactose, intolerantes a outros produtos que estão cada vez mais populares. porque talvez a gente tenha reproduzido vacas que produzem aquela proteína que nós não estávamos matando. O leite não é o mesmo de 10 anos atrás, 20 anos atrás? Então, esse é um exemplo da CIEM, que eles têm vários produtos. De lajes, né? Lages, eles estão dentro do Centro de Inovação de Lages. Outro exemplo excelente é a empresa Nanoscoping. A Nanoscoping, em 2023, dentro da premiação de inovação da CENI, ela ganhou a melhor pesquisadora de empresas de pequeno porte e ela ganhou mais dois prêmios de empresas de pequeno porte concorrendo com o Brasil inteiro, se destacando, assim, absurdamente. E quem são as fundadoras? Um, eu fico muito orgulhoso delas serem mulheres. O empreendedorismo sempre é mais difícil ao público feminino e elas mostraram que, diante de uma boa ideia, isso não faz diferença. Elas conseguem promover a ideia com grande eficiência e com, nossa, uma capacidade técnica ímpar realmente desenvolvida. A Nanoscoping, até ano passado, estava incubada dentro da incubadora Celta, que é onde a FAPESC está. E eu não sei se foi uma alegria perdê-las ou não, mas elas precisaram de mais espaço do que a gente poderia oferecer. Então elas foram para um próximo empreendimento, onde elas puderam crescer o tamanho dos reatores delas e, assim, produzir em maior escala e hoje exportar praticamente o mundo inteiro. Se você entrar no site deles, eu fiz isso agora, um pouco antes de entrar no programa, eles mostram o Mapa Mundi, onde eles estão presentes. E é absurdo. E surgiram no passado? Não, não. Eles têm 10 anos. Mas eles também captaram recurso Tecnova, captaram mais recursos da FAPESC, especialmente Mulheres Mais Tec, por exemplo, que é um digital nosso voltado a empreendedorismo feminino. E elas falam com muito orgulho da capacidade que elas tiveram. Expandiram de tal maneira que... E daí hoje são premiadas, reconhecidas internacionalmente e estão ali com tecnologias voltadas a cosmético, ao agronegócio, à nutrição. A tecnologia delas é realmente polivalente e pode tocar várias áreas do conhecimento. Eu gosto porque eu vejo no olhar do presidente aqui que ele é torcedor também, né? Investe, torce, né? Eu até estava falando nos bastidores que ele é um bom vendedor aqui do Itá, que traz o Keynes aí também. E outros torcedores também, a rede, a academia como um todo, né? Universidades, redes de ensino. E vocês se favorecem muito nessa questão. Estão muito juntos, né? Com a universidade lá em Chapecó também. Conta pra gente como é que é essa relação de vocês com a academia. Legal, Felipe. A Kêmia sempre teve um... Desde o início da Kêmia, a gente sempre buscou na academia, no professor, na metrologia, né? O caminho pra entender, né? E ali a gente encontra professores que têm um grande potencial técnico nas instituições de ensino e, além disso, também muitos bons acadêmicos, né? Então, a gente encontra muito do caminho pra que a gente possa seguir a pesquisa com o professor. A gente tem isso muito com a gente, com a equipe e também buscando aí os... o reforço da nossa equipe, o time, né? Então, as instituições sempre estiveram com a gente. A ONU Chapecó é uma grande parceira no Parque Polen, lá em Chapecó, onde a gente está com a nossa base da parte de pesquisa, inovação, engenharia. Toda fica próximo do Parque Polen, que é no campus muito próximo ao ONU Chapecó, que é a instituição que a gente se formou, né? A Fronteira Sul é uma grande parceira também da gente e a gente vem buscando estreitar a relação para desenvolvimento de pesquisa. Os Senais, Senai de Blumenau, Senai de Joinville são grandes parceiros da gente também, de Chapecó, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Temos uma grande parceria também. A Embrapa, Sinus e Áveis de Concórdia é uma grande parceira nossa, né? Foi ali que a gente entendeu um pouco também do quanto, quão grande é o mercado da agroindústria, assim, no sentido da agropecuária, quantas oportunidades tem ali também. muito incentivado pelo time de pesquisa da Embrapa também em desafiar, em entender, em buscar um conhecimento, em buscar uma alternativa. Então, a instituição de ensino sempre esteve dentro da QEM. E a sua equipe é uma equipe muito jovem também por conta disso, né? Muito jovem. A proximidade com os acadêmicos. Muito jovem, não. É absurdamente jovem. É uma coisa, assim, extraordinária. A QEM é uma empresa que vale a pena conhecer. O Ricardo é o sênior. Ele é o sênior. Ele é o sênior. Então, você estava aqui quase com o cara mais experiente, vamos dizer assim, da empresa. É verdade. É verdade. O time bastante jovem, assim, a gente sempre acredita muito nesse formato, né? Que é trazer os talentos, é buscar desenvolvimento pessoal, profissional. Entender junto a necessidade de equipe. É mais difícil uma equipe mais jovem, né? A gente sabe que a equipe mais jovem tem os desafios, né? Mas, assim, é uma equipe que a gente tem muito orgulho, né? Como o Fábio comentou, também temos um grande número de meninas, de mulheres que estão com a gente, né? Nos times de engenharia, nos times de pesquisa, nos times de laboratório, nos times de engenharia, nos times de operação, que são atividades, assim, que são bem disruptivas, né? Exigem bastante do campo, da... Enfim, então, é um pouco da nossa realidade de equipe também. Perfeito. Presidente, além do Tecnova 3, quais são os outros editais aí que a FAPESC vem preparando para esse ano de 2024? Então, é importante estar atento ao nosso site, afapesc.sc.gov.br, as nossas redes sociais. A gente tem editais planejados em diversos ramos de conhecimento, resíduos, é naturalmente um deles, transição energética, a saúde, nós teremos um grande edital em 2024, que é um edital para pesquisa voltadas ao SUS. De novo, o governo do Estado fazendo um grande aporte num edital de 12 milhões apenas em programas de pesquisa voltadas ao SUS. Enfim, a gente tem uma infinidade grande. A gente está num ano ímpar, que é um ano eleitoral, e aí uma conveniência, uma adequação nossa é lançar todos os editais antes de a gente entrar naquele período eleitoral. A gente quer distância de qualquer conflito de interesse e assim por diante. Então, nós estamos nos esforçando o máximo. Vai ser um ano recorde. Ano passado foi um ano recorde de investimento do governo do Estado em ciência e inovação. O governador, de uma forma muito diligente, criou a SCTI. Ao criar a SCTI, abriu um leque de possibilidades. E nós, a FAPESC, que somos vinculados diretamente à Secretaria, aproveitamos, vamos dizer assim, esse momento dado pelo governo do Estado em incentivo ao empreendedorismo, incentivo à pesquisa, em programas de bolsa, enfim. Precisaríamos de mais um programa aqui, Felipe. Mas eu peço sempre atenção, tanto dos pesquisadores, quanto dos empreendedores, ao nosso site e às nossas mídias sociais. Ali tem toda a divulgação dos editais. Está reforçado. Então, o site está aqui embaixo também, para você quiser acompanhar, é só acessar ali. E agora a gente vai chamar, então, a participação desse tema, desse programa, o comentário, a participação do professor Jorge Dousan. Jorge, é contigo. Olá, aqui no Santo Inovação, sempre refletimos sobre inovação e progresso. E tal reflexão ganha importância quando, em nosso estado, anunciamos um edital que impacta diretamente a inovação. Mas, antes de adentrarmos ao anúncio empolgante que temos hoje, vamos refletir um pouco sobre o verdadeiro significado da inovação. Muitas vezes, celebramos os inventores e suas criações brilhantes, mas a inovação vai além da simples invenção. Ela é um processo contínuo e árduo que transforma ideias em ações práticas e acessíveis às pessoas comuns e requer investimento. Resultado da colaboração entre diferentes pessoas, ideias e experimentos, a inovação é uma força transformadora que impulsiona o progresso em todas as esferas da sociedade, ou seja, gera impacto na vida das pessoas. A inovação pode surgir de vários lugares, mas é importante destacar o papel crucial das instituições de fomento nesse caminho. Elas fornecem suporte financeiro, recursos e orientação para transformar ideias em realidade. Ao investir em projetos inovadores, essas instituições impulsionam o desenvolvimento tecnológico e econômico, criando um ambiente propício para a inovação florescer. E falando em impulsionamento, que notícia empolgante temos hoje. O governo do estado de Santa Catarina, em parceria com a FAPESC e a FINEP, anunciou um fomento incrível de R$ 30 milhões para o desenvolvimento de novos produtos e processos inovadores em Santa Catarina. Uma iniciativa que reflete o compromisso das instituições de fomento com o avanço tecnológico e econômico do nosso estado. Mas, ao mesmo tempo em que celebramos essa notícia, não podemos ignorar os desafios que ainda enfrentamos. É essencial que esses recursos alcancem todos os setores da sociedade, garantindo oportunidades iguais para todos os empreendedores inovadores. Devemos reconhecer e apoiar os esforços das pessoas e equipes que buscam implementar a inovação com resultados reais. A inovação do governo não deve ser vista como um mero planejamento linear, mas sim como um processo de descoberta, abertura para experimentação e aprendizado, principalmente com os fracassos. Mike Baxter, um autor da área do design, afirma que de 10 produtos inovadores no mercado, apenas um alcança sucesso. Perceba que precisamos reconhecer os nove fracassos e aprender com eles, não olhar somente para o único do sucesso. Mas se gostamos de olhar para o do sucesso, o governo do estado, através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, em conjunto com a financiadora de estudos e projetos FINEP, estar lançando uma terceira edição de um edital com aumento significativo na verba é prova de sucesso. Afinal, todos que investem sabem que o reinvestir no mesmo contexto só será feito se houver retorno. Certamente não estamos falando aqui de retorno financeiro, mas de melhoria, principalmente na qualidade de vida, no desempenho de empresas e negócios e em serviços básicos que atendem o cotidiano das pessoas. Antes de concluirmos, gostaria de fazer um convite especial a todos os nossos espectadores. Que tal ficarmos mais próximos das instituições de fomento como a FAPESC e a FINEP? Vamos nos engajar e acompanhar de perto os editais e programas que promovem a inovação em nossa região. É fundamental que esses processos sejam transparentes e acessíveis a todos para que cada vez mais pessoas possam participar e contribuir com suas ideias e projetos. Além disso, é importante lembrar que o medo do fracasso não pode nos paralisar. Muitas vezes, a inovação surge justamente desses momentos de tentativa e erro. Portanto, não tenhamos receio para buscar os recursos desses editais para que possamos experimentar, arriscar, buscar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. É assim que construímos um futuro melhor para todos. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Aqui no Santa Inovação, estamos comprometidos em promover a inovação e o progresso em nossa região. Lembrem-se, vamos nos aproximar das instituições de fomento. Não tenhamos medo do fracasso, pois é dele que muitas vezes surge a inovação. Até a próxima! Obrigado, Jorge, pela sua participação. E a gente está chegando ao final. Como o presidente falou anteriormente, precisava de mais tempo para a gente falar sobre projetos, sobre os cases. Mas a gente vai agora para as nossas considerações finais, presidente, começando com o senhor. Jorge, obrigado de novo, Felipe. É sempre uma oportunidade muito boa estar aqui. Eu acho que eu gostaria de fechar pedindo a atenção realmente a nos acompanhar nas nossas mídias sociais, acompanhar o andamento digital. Nós vamos fazer bastante movimentação ainda ao longo dos meses em cima do Tecnova e dos demais digitais que o governo do Estado está promovendo para promover crescimento econômico, para promover crescimento tecnológico e para incentivar, de uma forma geral, o crescimento do Estado. Tá certo. E considerações finais agora do nosso convidado, Ricardo Leidens. Bom, legal, Felipe. Bom, agradecer a vocês pela oportunidade do programa Centro de Inovação. Agradecer a FAPESC por acreditar na Quêmea, por estar com a gente, por incentivar, além do incentivo financeiro, o incentivo pessoal, o incentivo profissional, a parceria que a gente tem aqui com vocês. Sabemos que aqui com a FAPESC estamos, assim, muito bem apoiados. Agradecer a toda a nossa equipe, que faz tudo isso acontecer. Além da inovação, além do recurso, do incentivo, do acreditar, a equipe nossa está engajada e acreditando no projeto da Quêmea. Então, todo mundo que acredita no projeto da Quêmea, a gente chama que é um Quêmeano ou uma Quêmeana. Então, agradecer muito pela oportunidade de vocês e dizer que Chapecó está com as portas abertas para receber vocês. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado, Fábio. e obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto